Endurance, o EC, Mundial de Endurance, tudo indicava uma briga mais acirrada entre Alpine e Toyota. A Alpine deu aquela golpeada na Toyota na classificação, chegou na corrida e ganhou a Toyota, mas ganhou com polêmica. Conte pra gente como é que foi o EC em Portimão. Então, como tu disse, a gente teve a Alpine vindo forte, a Alpine fazendo a pole position, lembrando que o trio da Alpine tem o André Negrão como piloto, então representação brasileira no nível mais alto do Endurance. E aí quando sai a notícia lá de que a Alpine tá na pole, nos deixa empolgados, não foi torcer contra a Toyota, mas porque faz muito tempo que a gente não tem uma briga de verdade no Mundial de Endurance. E aí a gente vem pra corrida e começa a ficar claro no ritmo de corrida que a Toyota ainda é, com alguma facilidade, a equipe mais forte do EC, e isso só vai mudar nos próximos anos de verdade, apesar de esse ser o primeiro ano da era dos hipercarros. E aí a corrida foi desenrolando, foi avançando, e parecia que a gente já teve a vitória do carro 7, o carro que tem o Conway, o Kobayashi e o Peixito Lopes como trio de pilotos. Acontece que a Toyota tomou a decisão interessante de aplicar a ordem de equipe pra vencer com o Buemi e o Hardtrio na Kajima. A corrida tava tão sob controle que eles se permitiram fazer isso. E a gente pode se perguntar, tá, por que a ordem de equipe? É que esse trio já tinha vencido a corrida lá em Spa-Francorchamps, a primeira corrida da temporada, e agora, com duas vitórias, já parece ser claro que é a aposta da Toyota pra ser campeã. A gente tem que lembrar que ano passado, talvez tenha tido alguma ordem de equipe, mas a Toyota nunca privilegiou tanto um carro só. A gente teve os dois carros brilhando de igual que é igual até o fim do ano, dividindo vitórias e tudo isso. E aí a gente teve aquele trio da Rebegon, que tinha até o Bruno Senna como piloto, acompanhando aquela briga e, enfim, parecia até que a gente ia ter três carros brigando pelo título. Que é uma coisa preocupante da Toyota, que investe muito mais no WEC do que a Rebegon. E agora a adversária da Toyota é a Alpine. E, ao que consta, o que a gente pode tirar desse fim de semana em Portimão, é que a Toyota vai apostar todas as fichas num carro só, vai tentar vencer tanto quanto possível com o carro só, pra meio que encaminhar o título tanto quanto possível. O que é uma pena, porque desse jeito realmente não vai ter muita graça. E até olhando com a vascação do campeonato, a gente já vê que o trio do Boemi, do Haruki e do Nakajima agora tem 63 pontos, contra 43 do trio do Conway, do Kobayashi, do Peixoto Lopes, e contra 42 do trio da Alpine, que é o Negrão, o Lapierre e o Vaxiviero. Então, assim, a menos que a gente tenha um abandono do carro 8, o carro que der o campeonato agora, alguma coisa fugindo de controle, talvez, nas 24 horas de remanes, que por ser uma corrida maior, tem mais chance de algo fugindo do controle, a gente já começa a ver o pior que o WEC tem a oferecer, que é a previsibilidade e domínio de uma equipe só. Dá aquela saudade dos dias de Toyota, Audi e Porsche, brilhando mais ou menos de igual para igual no passado até recente. Música Música